A lá cunhê folhida, a dunhé e do lúdia, a mulher cunhê, a mulher cunhê, a mulher cunhê, já vai. A lúdia, a mulher cunhê, a mulher cunhê, a mulher cunhê, a mulher cunhê. A mulher cunhê. A mulher cunhê, a mulher cunhê. A mulher cunhê. A mulher cunhê. A mulher cunhê. A mulher cunhê.